Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Música Música Facilantes, vaqueiros, baiados Bacarunos, elejam vagões Com tiras, viúvas, com guardas Vidas vegetais, ligando valentas Volantes, vigia, bombico, lindos Validos, vencidos, velados Vitória tem fé Valéria, Vanessa Valéria É a verdade Conta de que você Vira, volta, volta Vira, vira, volta Vira, volta, volta Vira, vira, volta Volantes, vigia, bombico, lindos Vira, 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 vira Volta, volta, vira, vira, volta Lá, 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 lá. Você vivia e vivia até. Lá mesmo você, fique em casa! Lá mesmo você, fique em casa! Nesse momento aqui de quarentena, reunido com a minha família, o meu filho Felipe me falou uma frase que me motivou com a canção. Ele chegou perto de mim e disse, pai, estou com vontade, mas não posso lhe abraçar. Aí eu senti bem dentro do coração. Aí corri e peguei o violão. Aí fiz essa canção. O que você já não queria nem saber É o que você precisa mais valorizar Foi tão duro meu filho falar pra mim Pai, estou com vontade, mas não posso te abraçar. E a dor mostrou o que tem valor O que tem valor A dor mostrou Que dinheiro nunca vai poder comprar Antes de ir de novo lá pro exterior Pro meu interior É que eu preciso viajar E o destino da viagem é o coração Onde a paz e os amigos vão estar E a dor mostrou O que tem valor O que tem valor A dor mostrou Que dinheiro nunca vai poder comprar Ai que saudade Deu todo meu vizinho Que eu passava dias Sem um bom dia dar Bom dia? Como eu queria passear na minha rua Que eu achava Que eu achava Tão chato Passar por lá E a dor mostrou O que tem valor O que tem valor A dor mostrou Que dinheiro Que dinheiro Nunca vai poder comprar O que tem valor O que tem valor O que tem valor Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Miséria.com.br Seu portal de notícias Música 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 Música